E embora muitos dos ocidentais não tenham contato com essa informação, mas foi exatamente a partir do surgimento do Islã, do chamado islamismo, feito por Muhammad, que nós chamamos de Mahomet, que o conhecimento pode ser preservado. Enquanto a Europa vivia períodos de profunda opressão, ignorância, barbárie e desconhecimento de uma série de ciências, fora da Europa, no mundo islâmico, havia um conhecimento extraordinário. Os homens do Islã daquele período eram grandes conhecedores das diversas ciências, estudavam astronomia, física, medicina, de maneira que a Europa iria demorar séculos para conseguir pegar o conhecimento que os árabes tinham. Para você ter uma ideia, nós fazíamos conta naquela época com números romanos. Não dá para fazer conta com números romanos, ninguém nunca percebeu. Se você for somar aí 27 com 32 em algarismo romano, não tem como colocar x, x e y e fazer conta, não faz. Romano fazia conta com pedrinhas. Em latim, pedra, chama-se cálcum, e pedrinhas é o diminutivo de pedra, é cálculum. Por isso que é cálculo. Então eles faziam as contas com pedrinhas. Quantas ovelhas? 25, aí 25 pedrinhas. Levou mais quanto? Mais 12, aí mais 12 pedrinhas. Depois que contava as pedrinhas, sabia quanto era o total. Então era uma civilização que não tinha habilidade com números. Mas os nossos números são indo-arábicos, hindus e árabes. Porque os árabes e os hindus é que compuseram esse sistema numérico que a gente usa, que coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, soma e faz contas com uma rapidez impressionante. Aquilo ali foi uma revolução na matemática. Próximo do ano 1000, os muçulmanos criaram, em Bagdá, um local chamado Bait al-Hikmah, a Casa da Sabedoria. Era um local onde todas as ciências e todos os debates eram promovidos e o saber se espalhava por todo o Islã, enquanto na Europa a mediocridade tomava conta de tudo. Foi ali o refúgio de todas as coisas. Os cristãos estavam queimando todas as obras dos antigos filósofos. Os árabes foram lá, pegaram todas as obras que estavam lá em grego, levaram de volta para a Arábia, traduziram para o árabe e estudavam as antigas obras dos filósofos em árabe. Depois que o mundo volta a descobrir a importância desses filósofos, estava tudo queimado. Então eles vão na Arábia buscar as obras antigas e retraduzir do árabe para o latim, do árabe para outras línguas, fazendo com que a gente tenha acesso ao conhecimento dos gregos, que se não fosse o mundo islâmico, havia se perdido. E aí